O SENHOR É MEU PASTOR E NADA Salmo 23 O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ EM VEZ DE FASTARES ME FAZ REPOUSAR E ME CONDUZ A ÁGUAS TRANQUILAS RESTAURA O MEU VIGOR GUIA-ME NAS VEREDAS DA JUSTIÇA POR AMOR DO SEU NOME MESMO QUANDO EU ANDAR POR UM VALE DE TREVAS E MORTE NÃO TEMEREI PERIGO ALGUM POS TU ESTÁS COMIGO Quando a gente tá nesse caminho de Deus É um pouco errado, digamos assim Tu imaginar que não vai acontecer nada de ruim Ah não, agora que eu tô com Deus, vida perfeita Agora eu recebo, é só bênção Agora minha conta bancária aumenta Ninguém fica mais doente na minha família Calma O Salmo 23, um Salmo muito conhecido O Senhor é meu pastor, nada me faltará Geralmente ele é conhecido só nessa parte, mas ele continua E ele chega naquele ponto que ele fala assim Por mais que eu passe por um vale de morte Tu vai estar do meu lado Ou seja, mesmo quando tu tá no caminho de Deus Vão ter dias difíceis Vão ter dias de vales de morte Vão ter dias de choro A grande diferença é que nesses dias Deus fala, eu vou estar contigo Ele não fala, eu sou teu pastor E nada te faltará E tu nunca vai mais passar por nenhum problema na vida Não Ele tá falando, olha, eu sou teu pastor E nada vai te faltar E quando tu tiver passando por problema Eu não vou te faltar Eu vou estar contigo Vão ter problemas Vão ter choros Vão ter dores Vão ter momentos que tu vai achar injusto Vão ter momentos de porquê Mas por que Deus? Por que? Mas saiba Que mesmo em situações de vales de morte De destruição total A grande diferença é que Quando tu tá com Deus Nesses momentos Ele também vai estar contigo Nesses momentos Tu pode olhar pro lado Ele vai estar contigo Tu pode olhar pra baixo Ele vai estar contigo Tu pode olhar pra cima Ele vai estar contigo Tu pode olhar pra dentro de ti mesmo Ele vai estar contigo Tá? Então vão ter momentos difíceis? Vão Mas no caminho com Deus A grande diferença É com quem você está Nesses momentos difíceis Tá bom? Até amanhã então Um grande abraço